Vocês sabem o que é que eu nunca consegui fazer nos Açores? Foi ter uma má experiência. E desta vez, ainda por cima, deram-me uma F900 e vou fazer o Açores Rally 2024. E o plano vai ser pôr à prova as capacidades desta F900 que é a nova arma da BMW para todo o terreno num evento em que o segredo deste evento é a gastronomia. Ele partilha algumas etapas do ERC, do European Rally Championship e tem a particularidade do trek mudar consoante a meteorologia porque, como sabem, os Açores são conhecidos por ter as 4 estações de um ano num dia então a organização adapta-se à zona da ilha onde estiver bom tempo. Esta é uma moto muito fácil de andar. Eu até gostava de ter gravado a reação de todas as pessoas que se sentaram em cima dela pela primeira vez porque ela realmente é muito estreita e muito baixa mais baixa que muitas 700, por exemplo. É um ponto muito forte e é uma coisa que gosto muito nesta moto é que a eletrónica é muito fácil de utilizar. Ela aqui do lado esquerdo tem um botão, por exemplo, que dá para desligar o controle de tração tem uma roda que dá para navegar entre os menus que é muito fácil, quem tem uma GS 1250 ou 9300 sabe do que fala ou qualquer outra da gama é uma novidade para o todo o terreno tem um botão aqui para mudar de modo no lado direito e em cima também, de muito fácil acesso, tem um botão para os punhos de aquecimento. Outro ponto muito forte é que com esta F900 é possível adquirir um pack que é um Enduro Proc por mais 1500 euros tem várias coisas mas o principal é uma suspensão Showa e um amortecedor ZF que são completamente ajustáveis e na minha opinião para ficar perfeita só precisa de uns crash bars e de uma proteção de cápter, mais nada. Rogério, que sítio mais espetacular para testar as F900 já tinha estado em Málaga, mas agora sim estamos a fazer o teste a sério o que é que tens a dizer? Isto é uma moto nova para um segmento novo, não é? Nem sequer é uma evolução das anteriores isto é uma moto completamente nova, 80% dos componentes são novos Certo, nós acabamos de lançar 3 modelos novos no início do ano a F800GS e a F900 Adventure, como tu dizes, são evoluções das motos que já existiam neste caso a F8.5 evolui para uma F900GS mas na verdade é uma moto totalmente nova é um segmento onde a BMW dele tinha algumas soluções em termos de trail mas para uma vertente mais vincada de off-road de facto faltávamos aqui dar este passo esta moto claramente é uma moto completamente nova e que faz com que tenhamos uma moto que é claramente indicada para que se possa fazer off-road que estamos aqui nos Açores neste lugar extraordinário é evidente que há aqui coisas muito importantes como tu foste a Málaga, tiveste aqui alguns inputos na questão da redução do peso 14kg sim, a questão é, e isto sente-se muito a andar por aqui a questão não é só a diminuição do peso é muito importante perceber onde é que o peso está distribuído a distribuição de massas desta moto é incrível o centro de gravidade é impressionante porque de facto é uma 900 mas a primeira sensação que eu tive quando senti em cima da moto é isto, isto não me parece uma 900 portanto a moto é realmente muito dinâmica, muito ágil é muito esguia porque de facto é sem compromisso uma vocacionada para podermos fazer este tipo de torceiro com o acidente de fora de estrada muito à vontade tanto que assististe ali pessoas com outras marcas e as mãos se pesaram em cima dela e isto eu tive uma semana toda fora estou assumidamente cansado mas é impressionante como é que vou super relaxado em cima da moto eu acho que uma das diferenças é que a moto de facto é impressionante com o Peck Enduro Pro com estas suspensões e permite se quisermos andar rápido e ter uma condição muito dinâmica temos tudo para o fazer se quisermos baixar um bocadinho o ritmo e ir de uma forma mais tranquila vamos super bem e de qualquer forma sem nos cansarmos sem nos cansarmos porque senão não estava ainda aqui a falar contigo hoje em relação ao evento em si aos seus rally fizemos cerca de 200 km no primeiro dia 200 km no segundo e 100 km no último portanto não é mais nem é menos a organização fez uma coisa muito interessante que foi dividiu em 3 grupos quem tem mais experiência os intermédios e quem tem menos experiência portanto é um evento que qualquer pessoa com qualquer nível de experiência vai desfrutar bastante e agora sim consegui e conseguimos todos pôr à prova a F900 que é uma moto que entra basicamente num segmento novo que a BMW não tinha uma moto para este tipo de aventuras assim mais pro enduro e muito em breve vou fazer outra experiência que vou pôr novamente a F900 à prova num ambiente completamente diferente por hoje é tudo obrigado por estarem desse lado e até para a semana a F900 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 Legenda Adriana Zanotto